Carro B10 de volta a Blumenau porque eu estou na BR-470, na verdade eu estou no quilômetro 54, bem perto do trevo da Mafisa. É Vale Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. As melhores lojas com ofertas incríveis, você encontra aqui no Vale Auto Shopping, aberto de domingo a domingo. Aqui tem praça de alimentação, tem espaço kids para garotada e tem mais, tem lojas com ofertas incríveis esperando por você. Vale a pena você sair do Norte Catarinense e vir para Blumenau, para a terra da Oktoberfest e fechar o melhor negócio. Olha só a primeira loja, Carro B10 na X10 Multimarcas, que tem duas lojas no interior do Vale Auto Shopping e preparou duas ofertas. A primeira, esta é a Saveiro Cross 1.6 completa, o ano é 2015 de 54.900 por 52.900, eu disse, apenas 52.900. Segunda oferta da X10 Multimarcas, este Dodge Jordan, completo 2.7, o ano é 2009, é o top dos top, é o mais completo da categoria. De 50.900 por 48.900, eu disse, apenas 48.900. Carro B10, agora namorante Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é este Peugeot 408 2.0, é um grife. O ano é 2012, este vem com teto solar, bancos em couro, kit multimídia, mais Xenon por 43.900. Eu disse, apenas 43.900. Segunda oferta, este Chevrolet Cruze, é um LT Sedan 2014, este vem com piloto automático, é completo. Este vale a pena você vir para cá, tem controle de estabilidade. Câmbio automático por 55.900, eu disse, 55.900. Carro B10, agora na Rida, o Car Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Jeep Renegade 1.8 Sport, o ano dele é 2016, com apenas 26.000 quilômetros rodados. Este é câmbio automático por 76.000, apenas 76.000. Segunda oferta da Rida, o Car Multimarcas, esta Honda CR-V 2.0 LX, o ano é 2009. Bancos em couro, câmbio automático, é completa por 47.900. Eu disse, apenas 47.900. Carro B10, agora na J-Valem Automóveis, que preparou duas ofertas. A primeira, este Nissan Marte 1.0 completo, este vem com ar de direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2017, por 36.900. Apenas 36.900. Segunda oferta da J-Valem Automóveis, esta Range Rover Evoque Dynamic. O ano dela é 2014, com teto panorâmico, por 169.900, eu disse, 169.900. Carro B10, agora na F-12 Automóveis, que preparou duas ofertas. A primeira, este HB20 Sedan Style, ele é completo, ar de direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2015, está na garantia de fábrica, por 41.900, eu disse, apenas 41.900. A segunda oferta da F-12 Automóveis, este Citroën C4 hatch, é uma exclusiva 2.0. O ano é 2011, por 33.900, apenas 33.900. Carro B10, agora no Donato Veículos, que preparou duas ofertas. A primeira, este Jeep Cherokee, é um 3.7 V6, a gasolina, o ano dele é 2012. Este é o mais top dos tops, é o Limited, 4x4, único dono, com 43.000 km rodados, por 79.900. Apenas 79.900. A segunda oferta do Donato Veículos, este Nissan Altima, 2.5, 4 cilindros, 2014. Este vem com teto, mais bancos em couro, multimídia, câmbio automático, por 66.900. Eu disse, apenas 66.900. Carro B10, agora na Royal Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Jeep Renegade Sport Diesel, ele é um 4x4, o ano dele é 2016, por 94.900. Eu disse, 94.900. Segunda oferta, da Royal Multimarcas, este Peugeot 308, é um 2.0, é uma Luri. O ano dele é 2015, com um câmbio automático, mais teto solar, por 56.900. Apenas 56.900. Agora, para fechar as ofertas, das lojas que fazem parte do Vale Gautos Shopping de Blumenau. O melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. Carro B10, na Prime Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, este Chevy Tigo, 2.0, completo, ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano dele é 2015, por 47.900. 47.900. A segunda oferta, da Prime Multimarcas, esta Chevrolet Captiva 2.4 Sport, o ano é 2011, por 55.900. Apenas 55.900. Então, você quer uma grande oferta, quer trocar de carro, quer fazer o melhor negócio? Vem para cá, vem para Blumenau, porque Blumenau tem o Vale Auto Shopping. O melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. Com ofertas incríveis, esperando por você. Vem para cá. 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 Vem para cá.